Olá pessoal, estou aqui de volta. Estou aqui no Museu Histórico e Generológico de Caxambô, já visitei lá dentro. E aqui fora tem uma curiosidade, um negócio muito interessante, que é o memorial que tem sobre a Princesa Isabel. E quem vai falar com a gente sobre a Princesa Isabel é ela aqui. Como é que é seu nome? Boa tarde, meu nome é Angela Arantes, eu sou professora universitária, sou turismóloga e sou diretora de cultura da Secretaria de Turismo e Cultura de Caxambô. Sejam bem-vindos a esse espaço que é todo dedicado à Princesa Isabel. Então eu vou contar para vocês a passagem da Princesa Isabel por Caxambô. A Princesa Isabel era uma jovem princesa, casou-se com 18 anos com o Luiz Felipe Gastão Orleans, o conde dele. E infelizmente, após dois anos, ela descobriu que ela era infértil, que ela não poderia conceber um herdeiro. Nessa época, a família real morava em Petrópolis, as águas de Caxambô estavam ganhando cada vez mais fama, né, pelo seu poder curativo. E a Princesa Isabel tomou conhecimento do poder curativo das águas milagrosas de Caxambô. E veio para Caxambô, pela Estrada Real, com a sua comitiva de liteira. E aqui ela veio fazer um tratamento com as águas. Na verdade, o que a Princesa Isabel tinha, ela tinha uma anemia muito profunda. Por conta dessa anemia, ela não conseguia engravidar. E aqui, estando, ela ficou em Caxambô, ficou em Baipendi, na cidade vizinha. E ela fez o tratamento com uma água da fonte, que futuramente levaria o nome dela e do conde dele. Que hoje é a fonte Princesa Isabel e conde dele. Essa fonte, ela tem uma propriedade química fortíssima em ferro, o que curou a anemia da Princesa Isabel. E, consequentemente, ela conseguiu engravidar e teve três filhos. Mas, ainda em Caxambô, onde ela foi recebida com toda honra, com toda pompa, teve baile, ela fez uma promessa. Se ela conseguisse conceber um filho e ter um herdeiro, ela iria mandar lançar uma pedra fundamental e iria uma igreja em Caxambô. E que essa igreja levasse o nome de uma santa de devoção dela, que seria a Santa Isabel da Hungria. E ela realmente cumpriu a sua promessa. Ela mandou lançar a pedra fundamental e, mesmo voltando para Petrópolis, e depois, posteriormente, voltaram para Portugal, ela continuou mandando uma verba, um recurso, e construíram a igreja, que é a Igreja Santa Isabel da Hungria. Igreja Santa Isabel da Hungria. Que é tombada, não só a igreja, o prédio, como todos os pertences, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Essa igreja foi tombada em 1978. Uma joia rara, é a nossa pedra, é o nosso xodó. Eu já fui lá, tenho as fotos, eu já no Facebook. Você pode ir a pé, você pode ir de carro, e ela fica ao lado do Hospital de Caxambô, e ela tem acesso também pela escadaria. E a escadaria tem, em cada, tem as construções que vai contando. Tem a Via Sacra. A Via Sacra, que você reza, faz o seu coração. A Via Sacra, ela começa de baixo para cima, ela acaba lá no final, tem a morte e a ressurreição do Jesus Cristo. E na Semana Santa, a igreja é um dos cenários da procissão, da Sexta-feira da Paixão, que é a procissão do enterro. E assim, é um lugar que tem muita paz. Sim, foi lá, maravilhoso. Muita religiosidade, muita fé, vale a pena. Não deixem de conhecer. Não deixem de conhecer aqui o museu, não deixem de conhecer o cinema, não deixem de conhecer... Não deixem de conhecer Caxambu. Caxambu. Caxambu é uma caixinha de surpresa. Onde você vai, tem uma história, tem um abraço, tem um afago, tem um aconchego. O caxambuense tem o dom de receber, ele recebe muito bem, ele te abraça, se sente em casa. Come um pão de queijo, toma um café, que é o melhor café do mundo, é o café de Minas Gerais, né? É verdade. Principalmente pela altitude, pelas características da sua agricultura. E Caxambu, você vai ter cavalgadas, você vai ter água, vai ter uma gastronomia fantástica, flores, frutos, doces, um sorriso, um encanto. Em cada esquina, você vai achar uma coisa que vai te encantar, seja nas construções, seja nas flores, seja num abraço que você recebe do caxambuense. Então, a entrada do Museu é franca, nós funcionamos aqui de terça a sexta, de oito até as dezessete horas, e sábados, domingos, feriados, né? E férias, a gente funciona normalmente. Legal, bacana. Fui muito bem recebido aqui por vocês. Conheceram o Museu de Caixambu, estamos à disposição de vocês. Mas antes de convidar essa turma, me fala um pouquinho dessa Fazenda da Roseta e a banheira de Mármore Carrera. E a banheira, então... O que é que uma história é essa daí? Essa banheira, que inclusive, não sei se você já filmou, é essa banheira que está representada aqui. Não, não filmei ainda não, vou filmar daqui a pouco, espero que a gente goste para vocês. Ela estava instalada num cômodo da Fazenda Roseta, né? Segundo as histórias antigas da Fazenda, o Coronel Maciel, né? Justo Maciel, ele encomendou da Itália essa banheira para que a Princesa Isabel utilizasse, fizesse seus banhos, a sua higiene pessoal durante a estadia dela. Com aquela água. Em Caixambu e em Baipendi. Não com aquela água, porque a banheira estava em Baipendi e a água mineral está em Caixambu. Entendi. Mas a banheira, ela é de Mármore Carrara, ela pesa quase uma tonelada. Vamos mostrar aqui a banheira, então. E é uma peça de suma importância porque registra, né, a visita, a vinda da Princesa Isabel a Caixambu e ela utilizou esta banheira para tomar os seus banhos, para relaxar depois de um dia de passeio. Eu posso tomar banho dentro não? Botar uma aguinha para tomar um banho não? Só se você falar para mim que você é príncipe também, herdeiro da família real. Eu sou da família leal, não é da família real. Eu sou da sua mente para exposição mesmo, né? Eu sou da família leal. Eu posso guardar o patrimônio. Inclusive, a gente tem um projeto. Nós temos um projeto de colocar ele num redoma de vidro, sobre um deck. Isso tudo faz parte do projeto aqui do secretário de turismo e cultura. Botar um chancharizinho, alguma coisa. Isso. Criar um espaço propício e de alta relevância que é o que a Princesa Isabel representou para Caixambu e para o Brasil porque ela esteve aqui em 68 e 20 anos depois ela assinou a Lei Aura. Então, convida agora a galera para vir para Caixambu, para vir para o Just Biker, para vir para você. Fala tudo o que tem agora em Caixambu. É um evento maravilhoso. Caixambu, você vai ter primeiramente. Vocês estão vendo que pessoa maravilhosa que está falando comigo. Você vai ver, mas que é bem recebido. Você vai ser recebido pelo caixambuense que tem o dom de receber bem. Acho que já nasce o caixambuense, já nasce com esse dom. Estou reparando isso. Nós temos uma rede hoteleira fantástica com uma gastronomia diferenciada, com pães de queijo, broas, doce, carnes, legumes. Você não sabe o que você come porque a mesa te encanta. Só de olhar você já fica encantado. O clima fantástico. O Parque das Águas que é o nosso cartão postal com 12 fontes de águas minerais. Cada fonte com uma propriedade química diferente da outra. Temos o Geyser que é o único Geyser do Brasil que está concentrado aqui em caixambu. Tem os banhos do balneário hidroterápico que você vai fazer banhos perolados com sais minerais, duchas, massagens. Tem a piscina aquecida que é aquecida com hidromassagem que também é imperdível. Temos o cinema, temos o teleférico. Você vai fazer um passeio de teleférico. Você vai visitar o Morro Caxambu. Você vai vir aqui no Museu de Caxambu e conhecer um pouco da história de Caxambu. Olha o museu lindo. Olha a Rosinha. Temos a Igreja Santa Isabel que é tombada. Temos a Igreja Matriz que se você virar para lá você vai pegar. Você até estava me esperando que a roupa dela combina com o museu. Olha a Rosinha. É a Igreja Nossa Senhora dos Remédios que é a nossa matriz e a nossa padroeira Nossa Senhora dos Remédios. Tem passeios, tem cavalgadas, tem restaurantes, gastronomias, tem o comércio, o artesanato super diferenciado com artesãos da cidade, da nossa cadeia produtiva que é o Fonte das Artes, que é um coletivo de artesãos de Caxambu que residem em Caxambu e que fabricam suas peças com as obras primas, com as matérias primas de Caxambu. Então, tudo isso é diferenciado. Sem contar que o evento não é maravilhoso, né? Onde tem moto, tem música, tem alegria, tem cerveja, tem soco, tem comida boa. Tudo isso em Caxambu é o cenário perfeito e é o evento perfeito. Então, obrigado. Eu vou deixar para vocês aqui para encerrar. Vou deixar para vocês aqui então a imagem da Princesa Isabel. Olha como é que ela era linda. Olhos azuis, corinha, bonita, olha a roupa dela. Está vendo? Aí a Princesa Isabel. Essa aqui, ela é mais velha, é isso? Sim. Ela é mais velha, bonita também. Ela tinha 38 anos. 38? 38. E aqui? É, mas foi exilada, sofreu, pão que já abamassou. Legal, tá vendo? Então, tá bom. Gente, vem para cá então, vou deixar para o final aqui para vocês o museu aqui histórico de Caxambu e da genealogia de Caxambu, tá? Está aí, beijo no seu coração, fui!